Gente, estamos hoje aqui fazendo café da cafeteira Então vamos colocar o pó no filtro que já vem na cafeteira Na cafeteira Vamos lá, comece a botar Aqui ó Tá bom, né? Bota o pó de acordo com a quantidade de café que você vai fazer Acho que tá bom, né? Mais uma só Vai ficar bem forte, bem gostoso Agora você enche aqui com água filtrada A gente vai botar o pó Coloca água na cafeteira, bota Liga isso, e liga a cafeteira Agora vamos esperar o café ficar pronto Beijo, meus amores Tchau, tchau Tchau, tchau